Abertos oficialmente os trabalhos para inventariar a cozinha mineira. O inventário é composto por um dossiê e pela recomendação de ações de salvaguarda e proteção. O estudo é coordenado pelo IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, e pelo Instituto Periférico. Ele é o primeiro passo para o reconhecimento da cozinha mineira como patrimônio cultural e material. O foco está nas expressões culturais e nos rituais associados à cozinha mineira, explica o presidente do IEFA, Felipe Pires. A cozinha mineira não é só um modo de comer, ela não está te orientando sobre como comer. Ela é uma cozinha que já é feita de maneiras diversas, em territórios diversos, mas ela sempre tem como elemento principal e integrador a questão ritual do sentar-se ao redor da mesa com toda a família, com os agregados, com os amigos, e comer coisas típicas da região com, em geral, muito afeto. Não é só o comer, mas é o comer como um elemento ritualístico e familiar. O futuro registro da cozinha mineira como patrimônio cultural e material seria muito importante neste momento em que muitos alimentos tradicionais são substituídos pela comida industrializada e também costumes típicos que estão passando por transformações, avalia Felipe Pires. A gente já tem um exemplo prático e já registrado é o queijo do cerro, que inclusive vai ser revalidado agora em 2022. Outros exemplos práticos são as quitandas de Minas, que elas têm também um caráter muito específico, elas são nossas. Você não encontra as quitandas fora do Estado, pelo menos aquelas que a gente reconhece como importantes, fora de Minas. E a gente tem também diversos tipos de pratos típicos de regiões mineiras que ainda não são considerados como patrimônio cultural do ponto de vista administrativo, técnico. Então a gente vai estudá-los mais a fundo. O feijão de corda, o arroz com piqui, o charque em determinadas regiões, a carne de porco tem uma influência muito grande também, é muito específica da nossa região. Então tudo isso vai ser estudado para ser classificado e entendido e até onde a gente deve atuar para garantir que isso siga para as próximas gerações, para que não se perca dentro do processo de modernização da sociedade. Além da entrega de um dossiê, o inventário vai resultar em materiais para divulgação educativa e cultural da cozinha mineira e um repositório digital na internet. Já o cadastro de práticas e saberes tradicionais costuma ser feito pelas prefeituras municipais do Estado ou pelos próprios detentores desses saberes. O registro é feito diretamente no site do IEFA e o formulário vai ser disponibilizado em 2022. Reportagem Verônica Pimenta